Na Câmara Municipal foram os vereadores Walter Gomes, Dr. Jeppe Pereira, já falecido, Marco Garcia, Donizete da Farmácia, Pastor Palamone e o atual presidente Claudinei da Rocha, eleito nas últimas eleições municipais de 2020. A Câmara Municipal de Franca foi instalada na cidade no dia 30 de novembro de 1824, tendo como seu primeiro presidente o vereador Alferes José Justino Faleiros. O primeiro imóvel ocupado pelo Legislativo foi o atual prédio dos Correios, na Praça 9 de Julho, e em seguida a Câmara Municipal transferiu sua sede para o prédio do atual Museu Histórico José Chiachini. Posteriormente, a Casa de Leis de Franca mudou-se para o prédio localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, na Rua Major Claudiano, onde funcionou até 1974. Em 3 de agosto de 1974, a Câmara Municipal foi transferida para a Rua Capitão Anselmo. No local ficava o antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal, que foi adaptado para abrigar o poder legislativo. Por fim, atualmente, o órgão funciona em sede definitiva, localizada na Rua da Câmara, próximo à Rodoviária de Franca, cuja obra foi idealizada pelo ex-vereador, Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, e inaugurada em 2010. Os últimos presidentes eleitos para assumirem a Câmara Municipal foram os vereadores Walter Gomes, Dr. Jeppe Pereira, já falecido, Marco Garcia, Donizete da Farmácia, Pastor Palamone, e o atual presidente Claudinei da Rocha, eleito nas últimas eleições municipais de 2020. A Câmara Municipal de Franca foi instalada na cidade no dia 30 de novembro de 1824, tendo como seu primeiro presidente o vereador Alferes José Justino Faleiros. O primeiro imóvel ocupado pelo legislativo foi o atual prédio dos Correios, na Praça 9 de Julho, e em seguida, a Câmara Municipal transferiu sua sede para o prédio do atual Museu Histórico José Chiaschini. Posteriormente, a Casa de Leis de Franca mudou-se para o prédio localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, na Rua Major Claudiano, onde funcionou até 1974. Em 3 de agosto de 74, a Câmara Municipal foi transferida para a Rua Capitão Anselmo. No local ficava o antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal, que foi adaptado para abrigar o poder legislativo. Por fim, atualmente, o órgão funciona em sede definitiva, localizada na Rua da Câmara, próximo à rodoviária de Franca, cuja obra foi idealizada pelo ex-vereador, doutor Joaquim Pereira Ribeiro, e inaugurada em 2010. Os últimos presidentes eleitos para assumirem a Câmara Municipal foram os vereadores Walter Gomes, doutor Jeppe Pereira, já falecido, Marco Garcia, Donizete da Farmácia, Pastor Palamone, e o atual presidente Claudinei da Rocha, eleito nas últimas eleições municipais de 2020. A Câmara Municipal de Franca foi instalada na cidade no dia 30 de novembro de 1824, tendo como seu primeiro presidente o vereador Alferes José Justino Faleiros. O primeiro imóvel ocupado pelo legislativo foi o atual prédio dos Correios, na Praça 9 de Julho, e em seguida, a Câmara Municipal transferiu sua sede para o prédio atual museu histórico José Chiaschini. Posteriormente, público que nos assiste pelas redes sociais e aos servidores da Câmara Municipal. Informo que a sessão ordinária ainda não será transmitida pela TV Câmara, canal 6.3, em razão da substituição e atualização do sistema de vídeo deste plenário. A transmissão pelo canal aberto 6.3 deverá ser retomada em breve, com a aquisição de novos equipamentos de alta definição que ainda não chegaram. Haja em vista que a licitação destes equipamentos foi dividida em lotes, em lotes específicos, com quatro empresas ganhadoras. Peço ao primeiro secretário que confirme se há número legal para darmos início aos nossos trabalhos da 34ª sessão ordinária na ordem do dia. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos novos vereadores. Vamos para a chamada nominal. Vereador Donizete da Farmácia. Presente. Vereador Cacá. Presente. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Presente. Vereador Claudinei da Rocha. Presente. Vereador Daniel Bassi. Presente. Vereador Gilson Pelizarro. Presente. Vereador Hilton Ferreira. Presente. Vereador Zezinho Cabelereiro. Presente. Vereadora Líndice Cardoso. Presente. Vereadora Lurdinha Granzotti. Presente. Vereador Luiz Amaral. Presente. Vereador Marcelo Tide. Presente. Vereador Ronaldo Carvalho. Presente. Vereador Pastor Sérgio Palamone. Presente. E vereador Della Mota. Presente. Excelência, a número legal. Havendo número legal sobre a graça e a proteção de Deus, às 14 horas e 11 minutos, declaro abertos os trabalhos da 34ª sessão ordinária na ordem do dia. Quero agradecer a todos que nos dão a honra acompanhando essa sessão aqui no plenário. Para nós é uma alegria tê-los. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária número 90 de 2021. Autoria, vereadores Della Mota e Cacá. Altera, emenda e o artigo 1º da lei número 9029, que dispõe sobre o resgate e a captura de abelhas nativas, sem ferrão, meliponíneos, e da Aps Melífera, abelha doméstica com ferrão, no município de Franca. O parecer das comissões de legislação, justiça, redação, finanças e orçamento. O projeto tem a finalidade de fazer uma homenagem póstuma ao grande incentivador e motivador, o biólogo e especialista em meliponídeos, Célio Augusto Pereira Rodrigues, na elaboração da lei 9029, de 18 de maio de 2021, que dispõe sobre o resgate e a captura de abelhas nativas, sem ferrão, meliponíneos, e da Aps Melífera, abelha doméstica com ferrão, no município de Franca. Quanto à competência a matéria se adequa à organização municipal, sendo adequada a iniciativa do Poder Legislativo? Excelência. Com a palavra o plenário. Peço a técnica que coloque em votação o projeto. Não tem... Tá, beleza, obrigado, desculpa, um abraço. Obrigado. 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 Está conosco também o secretário do meio ambiente, Éder Brazão Todos que estão aqui conosco são bem-vindos a esta casa Se ficou algum nome sem eu expressar, você também é sempre bem-vindo Então eu agradeço a presença de todos aqui neste momento Que estaremos homenageando Célio Augusto Pereira Rodrigues Neste momento agora eu convido o vereador Della Mota e o vereador Cacá Para proceder a homenagem e para receber a honraria, a digníssima esposa do Célio Senhora Isabel Cristina da Silva Rodrigues e seus familiares Se coloque à frente da mesa para que os vereadores possam fazer a entrega de uma placa Obrigado 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 Obrigada. Obrigada. Neste momento, a Isabel estará fazendo uso da tribuna. Logo em seguida, o vereador Cacá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Porque se nós estamos aqui hoje homenageando o Célio, é porque Deus nos permitiu. Então, agradeço a Deus por todos que estão aqui. Agradeço a Deus pela vida de cada um. E com certeza o Célio está feliz, onde está. Ele esteve aqui falando sobre essa lei, sobre esse projeto. E aquele dia foi o verdadeiro dia da homenagem. Todos parabenizaram, todos bateram palma para ele. Eu estava presente, com a graça de Deus. Então, eu acho que hoje nós só estamos formalizando aquilo que foi feito, né? Agradeço pelo projeto do Cacá e do Bela Mota. E que esse projeto não fica só no papel. Que ele realmente esteja vivo em cada um de nós, né? E que ele toma a proporção que precisa ser tomada para ser cumprido e realizado. É só, muito obrigado a todos e a todas que estiveram presentes, em nome do Célio. Agradeço principalmente a família, minha sogra, mãe, irmãos, minha filha e a todos. Muito obrigada. Logo em seguida, vereador Dela Mota. Senhor presidente, mesa, diretora, os amigos vereadores. E aí, a gente tem que aproveitar os momentos diferentes que uma Câmara Municipal pode nos conceder. Porque nós podemos tirar várias lições desse momento aqui. Em primeiro lugar, que nós estamos aqui por um mandato. O Célio esteve aqui por um mandato também. E a palavra de Deus, como a Abel falou, ela falou assim, aonde ele está, deve estar muito feliz. Porque em João, capítulo 14, versículo 1, fala assim, Na casa do meu pai existem muitas moradas. E para onde eu for, eu vou levar você comigo. E aí Felipe, que era da turma dos 12, né? Falei, mas peraí, como assim? Para onde você vai? Aí ele falou, Jesus falou, Felipe, aonde eu estou, as obras do pai estão. E Felipe era cabeça dura. E nós não podemos ser cabeça dura, porque Felipe falou assim, então mostra-nos o pai. Aí Jesus falou assim, quem me vê, vê o pai. Felipe, se você não acredita em mim, porque eu estou te falando, veja as obras que eu faço. Não são obras minhas, são obras do pai. E o que tem isso a ver com a história do CELIN? Se o CELIN não tivesse obras, porque as palavras são como anões, e as obras são como gigantes. Se o CELIN não tivesse obras, não estaria ninguém aqui. Vinha a família. Então o que que fica nessa homenagem para nós refletirmos? O que que fica? Que em primeiro lugar, nós temos um mandato. E nesse mandato, nós precisamos fazer bem feitas as pequenas coisas. Nesse mandato, não dá para fazer mais, mais ou menos. Nós temos que fazer o nosso melhor possível, como o CELIN fez. Eu não sei se é desde o Nareve que ele ajudou nós. Não sei se é desde o Halel. É tanta coisa, é tanta obra, que a gente tem essa certeza que ele está na casa do pai. Então, além do mandato, além dessa situação e dessa condição, as obras, as obras é que ficam. E graças a Deus, o CELIN deixou muitas obras e que a gente possa estar atento a esse olhar de obras. E a certeza de que, se algum ente querido nós perdemos, como eu lembro agora também o motorista nosso aqui, nosso irmão, quantas e quantas vezes, ao invés de parar o carro por dentro, eu parei por fora. Porque eu precisava conversar um pouquinho com ele. Só conversa aqui no quais de brincadeira. Mas então, numa conversa de brincadeira, ele terminou a obra e foi para a casa do pai. E aí, quem sabe se não é interessante a gente parar na nossa família, nem se for de brincadeira, e gastar tempo com aqueles mais próximos de nós. Porque vai que termina o mandato. E vai para a casa do pai, e depois nós não podemos ter dor de pendências. Como eu tenho certeza que vocês não têm dor de pendência nenhuma. Então, que Deus possa continuar concedendo a todos vocês, o mesmo espírito que ele deu para a Nossa Senhora, para a Maria. Maria, diante da cruz, diante da cruz, ela se manteve de pé, como vocês estão de pé. Muito obrigado por vocês nos darem essa oportunidade de refletirmos um pouco a respeito da vida e como foi bom saber que as obras do Celim, elas continuarão através desse projeto. Muito obrigado, viu? Se faz presente a Secretária de Desenvolvimento, Lucimara. Para nós é uma alegria tê-la, viu? Boa tarde a todos. Mesa diretora, vereadores, doutora Fernanda, pessoal aqui que nos assiste, pessoal amigos deles da Secretaria de Desenvolvimento, a matriarca da família, Sona Marlene, a esposa Isabel, Maria Laura, que se encontra presente, filha, Marice Pereira Rodrigues Nascimento, a irmã e o irmão, Carlos Alberto Pereira Rodrigues. Nosso secretário, Éder, também se encontra aqui. Hoje, nós acabamos de colocar no anais da Câmara Municipal, o Celinho. Eu, quando recebi essa proposta para fazer esse projeto de lei, foi até de um bombeiro, realmente, eu falei, mas que projeto é este? E é como faz sempre, nós transferimos para os analistas fazer uma pesquisa sobre esse projeto da questão das abelhas. Nós realmente encontramos um projeto, mas é um projeto de outro estado, é um projeto... Ainda descobrimos que são abelhas completamente diferentes, aí nós fomos e tal. E aí nós levamos o projeto, o Cacau, o pessoal levou o projeto ao Celinho. Praticamente, ele fez todo o projeto. E bem como a Isabel aqui falou, ele veio na Câmara Municipal defender o projeto da autoria dele. Cacau e Della Mota foram um mero propositor. E hoje, aqui, nós perpetuamos uma lei aqui que vai, dentro da lei, que vai levar o nome do Celinho, né? Ficou agora estendido dentro do... Institui a lei Célio Augusto Pereira Rodrigues, o Celinho que dispõe sobre o resgate e a captura de abelhas nativas sem ferrão e abelha doméstica com ferrão no município de Franca. Nada mais do que justo. Mas, a forma que ele usou essa tribuna aqui, além do seu profunalismo, além da didática, que ele é um professor, ele colocou uma pitada de sal diferente. Ele colocou naquilo que ele faz a palavra amor. E quando eu estava olhando na apresentação, e à tarde nós votamos, eu falei, nossa! Aí ele, quando veio falar de economia, as abelhas estão envolvidas com a economia. E aí, a maioria dos vereadores fizeram as perguntas que tiraram, foi tirado dúvida, e na paciência como professor, ele explicou a cada vereador a constância. No momento que eu descobri que é um barulho de um trator, né, Dona Izete? Foi um barulho de um trator. E hoje nós podemos aqui nomear essa lei. E na sequência de tudo isso, também, o CODEMA, também, convidei membros do CODEMA para estar aqui, tem a lei municipal 7.053 de 2008, o município institui o dia do ambientalista a ser comemorado no dia 5 de junho. Então, essa placa que nós passamos a ele, também, por namunidade cumprindo o ofício do CODEMA, indicação do membro do CODEMA para a homenagem do prêmio ambientalista do ano, cumprimentando respeitosamente servido a presença para indicar a vossa excelência a homenagem próxima ao servidor Célio Augusto Pereira Rodrigues, presidente do CODEMA. Quando ele esteve aqui, ele já estava como presidente do CODEMA. saiu da sala do conforto, veio aqui defender exatamente aquilo que ele acredita. E defendeu de uma maneira ímpar, de uma maneira que eu falei, não é somente a capacidade, não é somente profissionalismo, ele tinha amor naquilo que ele fazia. poucas vezes se viu nessa Câmara Municipal, no plenário dessa Câmara Municipal, o cidadão apresentar um projeto e ser aplaudido de pé. Então, mais uma vez, essa Câmara realiza aquilo, nós marcamos na nossa comunidade francana, nessa Casa de Leis, o nome do Celinho. e durante todo esse percurso, Isabel, eu fiquei pensando o que que ele fez em mim? O que que ele fez em mim? Com aquela forma tranquila, com aquela forma muito serena, com aquela calma imensa. A mãe do Celinho está aqui, a dona Marlene. E aí, eu comecei a pensar a forma que ele mexeu com a minha pessoa, com aquela forma de profissionalismo dele. E aí, nesses andares, nos pensamentos, e hoje, falei, nossa, vamos usar a tribuna, vamos falar o trivial, mas o que que ele fez? Como a Isabel me falou, a homenagem dele foi naquele dia. Hoje, qual que é a diferença que ele fez na vida desse vereador? O que que ele me trouxe quando ele chegou com a esposa dele, sentou nessa posição ali e ficou ali até ser anunciado? E aí, tem uma música de um Titã, Isabel, que fez em mim, fez em mim, transformou em mim, epitáfio, deveria ter amado mais, em mim, deveria ter chorado mais, ter visto o sol nascer, deveria ter arriscado mais, e até errado mais, e ter feito o que eu deveria fazer. queria ter aceitado as pessoas como que elas são. Eu vejo isso, a tranquilidade dele. Como sabe a alegria e a dor que traz do coração? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Além desse projeto, além dessa homenagem, pode ter certeza que aquela forma que ele trabalhou nessa tribuna aqui, ele fez eu visualizar exatamente isso daí. Nós vamos passar agora, que me permite, a dona Mariana Isabel, algumas imagens em homenagem ao nosso querido Celinho. e aí a Amém. Foi exatamente aqui dessa tribuna que eu observei tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele fez, a tranquilidade, o profissionalismo e além de tudo isso, o amor que ele coloca dentro daquilo que ele sempre fazia. Não é à toa que também era um professor. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, Sr. Presidente. Dando sequência. Sr. Presidente, houve somente uma falha da minha parte, tem um vídeo para passar, por gentileza, a nobre vereadora, excusa a nobre vereadora, por gentileza. Se o senhor permite, Sr. Presidente. Está permitido. Passo o vídeo e logo em seguida a vereadora Lurdinha Granzotti com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. A gente me conhece. Meu nome é Sérgio, Sérgio Rodrigues. Eu sou sérgio de biografia, tenho três anos, sou biólogo e trabalho com abelhas, como o próprio apelhador falou. Praticamente, o professor profissional vai trabalhar com abelhas. E a gente ficou muito feliz quando eu fui e recebi esse projeto, que veio resolver uma cuna que a gente tem aqui. Aí, o meu aval, acho que é abelha importante, né? Abelha importante porque em 2018, por exemplo, eu vou considerar o animal mais importante do planeta. Abelha, a gente me conhece. Meu nome é Sérgio Rodrigues. Eu sou sérgio de biografia, tenho três anos, sou biólogo e trabalho com abelhas, como o próprio apelhador falou. Praticamente, a vida toda profissional vai trabalhar com abelhas. E a gente ficou muito feliz quando eu fui e recebi esse projeto, que veio resolver uma cuna que a gente tem aqui. Aí, o meu aval, acho que é abelha importante, né? Abelha importante porque em 2018, por exemplo, eu vou considerar o animal mais importante do planeta. Abelha, a gente me conhece. Meu nome é Sérgio Rodrigues. Eu sou sérgio de biografia, tenho três anos, sou biólogo. Com a palavra, a vereadora Lurdinha Granzotti. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença dos meus colegas, meus amigos servidores. Quero agradecer a presença do Eder Brazão, secretário de Meio Ambiente, da Lucimara, secretária de Desenvolvimento. Todos os meus amigos da Secretaria de Desenvolvimento que estão aqui. Agradecer muito a família do Célio, né? Um amigo querido, de 33 anos, amigo de prefeitura, amigo de eleição, que a gente sempre trabalhou juntos. Agradecer muito ao Della Mota, ao Cacá, aos meus amigos vereadores, né? Por terem aprovado este projeto tão significante. E realmente, Della Mota, quando o Célio veio aqui, eu já o conhecia, né? Muito tempo. Mas aquele dia, ele transmitiu muita paz pra nós. Eu acho que todo mundo sentiu isso. Eu nunca tinha prestado atenção em abelha e ele passou de uma forma tão gostosa pra nós, de uma forma tão significante, que ele obedeceu ao nosso Deus. Então, assim, eu tenho certeza que ele está muito feliz com esta homenagem. E a gente já está com muitas saudades dele, mas foi uma grande pessoa, continua sendo no nosso coração, né? Um grande amigo, uma pessoa que sempre transmitiu uma amizade verdadeira. Então, quero parabenizar a Dona Marlene pela criação que deu ao Célio. E, Isabel, a você, as suas filhas, meu grande abraço, viu? Fica aqui o nosso carinho. Saiba que você tem em nós uma força, um sustento, um suporte, viu? Um grande beijo no seu coração. E eu tenho certeza que o Célio está muito feliz. Porque ele cumpriu aqui. Cumpriu a sua missão. E eu creio que aqui na Câmara, ele cumpriu o trabalho dele. Ele foi um guerreiro, né? Lutou para viver, mas Deus o quis ao seu lado. E a gente, as coisas de Deus, a gente não questiona, né? Mas ficou essa lembrança e vai ficar para sempre. Receba o meu abraço, viu? E conte sempre com a gente aqui da casa. Um grande beijo. Obrigada. Peço a palavra, presidente. Tem alguém na frente? É o Gilson Pelizarro. E logo em seguida o vereador... Você quer usar a palavra? Pode usar. Dona Izete da Farmácia. Logo após o Dona Izete, o vereador Marcelo Tito. Senhor presidente, eu queria primeiro nas pessoas da secretária Lucimara de Desenvolvimento, do secretário Eder, razão, cumprimentar todos os funcionários da prefeitura que aqui estão, que foram companheiros de trabalho do Serlin. Quero cumprimentar todos os familiares. Parabenizar o Condema pela lembrança da indicação do nome do Serlinho como ambientalista do ano. E cumprimentar os vereadores Della Mota e Cacá por colocar o nome do Serlinho na lei que nós aprovamos aqui. Primeiro, queria dizer o seguinte, nem todo mundo que passa pela vida pública, ou através de mandatos, ou através de concurso público, ou através de cargos em comissionados, nem sempre todos deixam legados. E o Serlinho deixou um legado. Quem dera, o mundo tivesse mais Serlinhos, né? Porque hoje nós vivemos um mundo de devastação. As pessoas não se preocupam com o meio ambiente, não se preocupam com os animais, sequer com as abelhas, né? Então, a gente só tem aqui que agradecer por tudo que o Serlinho fez em vida, o seu profissionalismo, a sua dedicação. E só quem perde é o meio ambiente, só quem perde é o município de Franca, um profissional gabaritado da altura que o Serlinho tinha, infelizmente. Veio aqui, deu uma aula do manejo com relação às abelhas. Todos ficaram impressionados, porque ele veio falar de abelha, mas não conhece a técnica, como é feito. O carinho, a dedicação que é feito para esses animais. Então, eu queria aqui também deixar a minha homenagem e dizer que, infelizmente, foi uma perda muito grande para todos nós. Mas o Serlinho está em bom lugar, com certeza. Uma pessoa que só fez o bem, só dedicou ao bem. Então, eu tenho certeza que ele está em um bom lugar. Era isso. Obrigado, Sr. Presidente. Donizete da Farmácia. Primeiro lugar, agradecer a presença da Lucimária, da Secretaria de Desenvolvimento, também o Éder Brazão, Secretaria de Meio Ambiente. Parabéns ao Cacá e o Della Mota pela justa homenagem ao Serlinho. Em cumprimentar toda a família, em nome de toda a família, cumprimento a Dona Marlene, né? A mãe do Serlinho, né? Imagina o seu... Como é difícil perder um filho. Eu passei por isso, eu sei como é que é, né? É uma situação muito complicada e muito triste. Mas tem umas coisas que deixa marcado, Gilson. Não sei se você lembra, eu fiz uma pergunta para ele, né? Serlinho do dia, eu falei, Serlinho, quando as abelhas vêm atacar a gente, o que você faz? Você deita no chão, eu falo, não, você não deita não, você corre que é melhor, né? E é uma coisa que, com certeza, que há marcado muito, muito tempo na minha vida. Eu vou lembrar com ele, com certeza. Está bem? Então, mais uma vez, parabéns ao Cacá e ao Della Mota pela justa homenagem ao Serlinho. Vereador Marcelo Tite. Maria Laura, seu pai foi um homem que deixou um legado. Eu sempre o encontrei junto com a sua mãe, a Isabel. Ele era fornecedor de mel. Sempre eu falava, Serlinho, leva para mim tudo. Então, quero cumprimentar os colegas. O Marcão, Paulinho Gasolina, que sempre estiveram junto com ele. O Ricardo, que se faz presente, é um artista que faz um trabalho maravilhoso com madeira, trabalha na prefeitura. A dona Marlene, mãe do Serlinho, familiares. Serlinho, no dia que esteve aqui usando essa tribuna, fez uma coisa rara. Poucas vezes eu vi em uma homenagem uma pessoa ser tão aplaudido como o Serlinho foi. E ele tinha aquele jeito todo carinhoso, com criança, com idoso. Eu que o conheci há muito tempo. Então, a gente vinha esse carisma dele. Um dia eu falei para o Della Mota e para o Cacá em uma audiência que nós tivemos virtual. Falei assim, vocês foram muito felizes na criação desse projeto. E falei para o Della Mota, fiquei com inveja de você, Della Mota, porque eu gostaria de ter feito um projeto tão grandioso como você e o Cacá fizeram. Então, quero mais uma vez aqui falar para Maria Laura que você pode sempre andar de cabeça erguida porque quando as pessoas descobrirem que você é filha do Celinho, você vai sempre sentir orgulhosa. Porque o teu pai foi uma pessoa que nunca ouvi uma pessoa falar uma vírgula que desabonasse. Então, deixo aqui meus cumprimentos. Gostaria de estar falando coisas assim, enaltecendo para ele, mas infelizmente ele não está aqui, mas de onde ele estiver, ele pode ter certeza que todos que o conheceram e o amaram vai ter ele sempre guardado no coração. Obrigado. Peço a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra o plenário, o vereador Carlin Petrópolis. Primeiramente, gostaria aqui de saudar a secretária de desenvolvimento do CIMARA, secretário Eder Brazão, a família, em nome da Isabel e da dona Marlene, e para ele precisar também o Cacá e o Della Mota. E no pensamento do Cacá, como eu falo em mandato, falar do Celinho, de 2012 a 2016, eu tive a satisfação de poder trabalhar em um grupo muito harmonioso e vários deles permanecem hoje. Está aqui a Maria Moreira, a Suzana, o Marcos Davi e vários outros amigos aqui que a gente pôde fazer parte desse grupo. E o Celinho, enquanto eu estava na prefeitura, eu falava assim, nós não podemos deixar o Celinho tirar férias, porque ser substituto igual ele não tem, é difícil, e não tinha quem cuidava desse setor. Mas, com certeza, onde ele estiver, ele vai estar olhando por nós. E esse grupo permanece aqui hoje, não sabemos até quando vai o nosso mandato, mas, se Deus permitir, de onde ele estiver, vai estar olhando por nós. Um abraço a toda a família e todos os amigos do nosso amigo Celinho. Obrigado. Com a palavra, o plenário, quero aqui parabenizar os nobres vereadores, Della Mota e Cacá, por essa bela iniciativa, esse momento bonito, dessa linda homenagem ao Célio Augusto Pereira Rodrigues. parabéns pela iniciativa. Obrigado pela presença de todos nessa sessão, nessa homenagem, que Deus possa continuar abençoando todos vocês. E conte sempre com essa Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária, número 96 de 2021, Autoria Prefeito Alexandre Ferreira. Institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola PMDDE, as associações de pais e mestres das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. Altera a tria de orçamentária e dá outras disposições. O parecer das comissões de justiça, redação e finanças e educação, esporte e cultura, o projeto de lei institui o Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola. De acordo com a mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, esse projeto visa a liberação de recursos financeiros para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reforçar a autogestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, bem como contribuir para a elevação dos índices de desempenho da educação básica em cada unidade escolar. Quanto à competência, ocorre a iniciativa do Prefeito, já que a matéria dispõe sobre a organização e a administração do município. No que se refere à análise material, entendemos que há adequação do conteúdo do projeto com os preceitos da Constituição Federal. Assim quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, após a realização da audiência pública, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Com a palavra o plenário, peço a técnica que coloque em votação o projeto. que coloque em votação. Obrigado. 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 Speaker 1º. Obrigado. De esta década, pública de venda e compra de imóvel ao legítimo possuidor. Excelência. Com a palavra o plenário, peço a técnica que coloque em votação o projeto. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 106, barra 2021. Dispõe sobre a obrigação passiva de otorga da escritura pública, inclusa no artigo 4º da Lei Complementar Municipal 246, de 13 de agosto de 2014, em decorrência da incorporação da Habitação Popular de Franca, S.A. Proab, pelo município de Franca. Com a palavra o plenário. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlin Petrópolis. Só para esclarecer que a gente debateu esse projeto bastante na reunião das comissões, é que às vezes muitas pessoas interpretam de maneira diferente. Eu falo assim, que esse projeto de otorga generosa é especificamente para os imóveis da Proab. Porque a gente sabe que a dependência tem muitos outros programas, como da CDHU mesmo e da Coab, mas não são contemplados nesse projeto. E até a otorga generosa que é imóvel particular, que a gente espera que venha para a Câmara em breve para poder sancionar essa demanda que nós temos. Mas esse projeto de hoje é exclusivo para os imóveis da Proab, que já é um grande avanço, tem vários condomínios na nossa cidade que precisam dessa escritura, documentos. Às vezes a pessoa passa de um nome para outro e tem uma burocracia que vocês sabem que é difícil. Às vezes a primeira pessoa que comprou um imóvel já está lá no quinto. e tem que ter uma sequência de contratos, um monte de coisa, e a pessoa não consegue achar esses documentos. Então está tirando essa burocracia que existe, está resolvendo essa parte da Proab, mas a gente espera que os outros empreendimentos também possam ter esse mesmo projeto no futuro, para poder ajudar essas outras pessoas. Obrigado. Com a palavra o plenário. Com a palavra o vereador Gilson Pelizai. Bom, primeiro que nós tínhamos que realmente fazer essa alteração para beneficiar as pessoas que estão aí pendentes com as suas escrituras. Segundo que é toda vez que fala o nome da Proab, que é lamentar o fechamento da Proab. Infelizmente a habitação ficou deixada a segundo plano na administração pública. Nós tínhamos uma empresa, S.A., que dava conta do recado, que fazia a cesta básica da construção para aqueles que estavam com dificuldade de terminar sua obra, que gerenciava todas as parcerias de casas populares, de loteamentos populares na cidade. Fez inúmeras parcerias com a Caixa Econômica Federal, com várias empresas da cidade. Favereceu muita gente com prestação barata, que o interesse, viu, Delamoto? O interesse era público. Não era interesse de empresa privada, não. Entendeu? Então eram programas que tinham, junto à Caixa Econômica, junto ao CDHU, junto à Coab de Ribeirão Preto, que era para atender as pessoas que mais necessitavam de um imóvel e que teriam condição de pagar aquele valor da prestação. Hoje é um grande absurdo. Só que, infelizmente, a política é feita assim, né? Alguns gênios que passam pela política e acham que pode tudo e sempre prejudicam o que mais precisa. Você está entendendo? A gente não vê ninguém mexer com as grandes empreiteiras, mas com a Proab, que estava ali quietinha, foram lá e mexeram. A Proab, o único propósito da Proab era atender as pessoas que mais necessitavam. Olha, atender no toaro do CDHU, atender no toaro da Coab, com um profissional treinado, não precisava ir para o Ribeirão Preto, fazer esse tipo de coisa. Todas essas forcerias que eu falei, quantas vezes fui no Ministério da Cidade, inclusive, vou dar um exemplo, Jardim de São Paulo saiu lá uns prédios para os policiais. Eu era o presidente da Proab naquela ocasião. E hoje, o que a gente vê? Nada, nada. E eu acho que está demorando demais para ter algum local específico para tratar de habitação na Prefeitura. Precisa ter aí uma ação urgente, porque a habitação não pode deixar o desdará. Tem muita gente aí, tem uma lista grande, tem uma demanda grande, que quem tinha que cuidar dessa demanda era o poder público, e não as empresas privadas. Era o poder público que tinha que cuidar disso. Então, é lamentar mais uma vez o fechamento de uma empresa pública que só tinha interesse de beneficiar quem mais precisava. Infelizmente. Com a palavra o plenário, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária, número 110 de 2021, autoria prefeita Alexandre Ferreira. altera o anexo sétimo da Lei nº 8.936, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. O projeto visa-se a aplicação de medida tendente a desonerar a população da cobrança de taxa ou tarifa recorrente da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, que seria iniciada em pleno período de calamidade pública, o que prejudicaria ainda mais a situação financeira dos contribuintes. Logo, alivia-se, na medida do possível, a crise financeira da população desencadeada pela pandemia. Ressalte-se, portanto, com o reconhecimento do estado de calamidade no município, no exercício de 2021, aplica-se o artigo 3º da Lei Complementar, dispensando-se, por consequência, os requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Antes de darmos sequência na votação, está conosco Rafael Bruxelas e Vinícius Prado. Para nós, é uma honra sempre em tê-lo conosco nessa Casa de Leis. Com a palavra o plenário, Sr. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Gilson Pelizada. Às vezes, passa batido, nós discutimos muito na comissão e a gente tem que fazer um esclarecimento com relação a esse projeto. Esse projeto, ele está sendo aprovado aqui unicamente porque nós estamos vivendo um período de calamidade e tem aquela 173 que autoriza o município a fazer esse tipo de procedimento, renunciar a receita. Só que tem uma lei federal que ela obriga a cobrança dessa taxa. Então, nós temos que dizer, eu até falei na comissão que o seguinte, isso aqui é uma bomba de efeito retardado. Isso aqui vai estourar lá na frente. Então, tem que tomar cuidado com o discurso que faz aqui hoje que talvez lá na frente vai ter que defender esse tipo de imposto aqui. Eu já vou deixar claro que mesmo com a imposição de cima, eu vou votar contra durante a pandemia, durante a calamidade pública, durante a vigência da lei federal 173 e também depois se caso vier para a gente votar aqui. Então, tem que ficar muito bem claro. Essa renúncia ela é momentânea. Momentânea durante esse período. Parabéns para o prefeito, tem que fazer isso mesmo. Ninguém mais aguenta ser onerado. Ainda mais que a prestação de serviço que está sendo colocada com relação ao lixo, né Tide? Então, pagar taxa de lixo com esse serviço não dá, né? Então, fique bem claro para não fazer de conta que nós estamos fazendo uma renúncia para sempre aqui. Não está sendo feito isso. Deixar só isso muito bem claro. E conta com o meu voto favorável. Com a palavra plenária. Peço a palavra, excelência. Com a palavra vereador Wilton Ferreira. Só para reforçar as palavras do Nobre Gilson Pelizarro, é que realmente essa lei ela tem que ser feita todo ano. Ela tem que ser tirada realmente porque é uma obrigatoriedade da Câmara Federal. E queira Deus que a gente continue com esse ideal. O prefeito também no ano que vem retorne esse projeto para nós aqui. Que realmente nós vamos passar um processo muito grande pós pandemia. Mas eu tenho certeza que ele tem uma visão humana e esse projeto vai perdurar há bastante tempo ainda. Obrigado, senhores. Se faz presente o vereador, o irmão do vereador Gilson Pelizarro. César Pelizarro. Sois bem-vindo a essa casa. Com a palavra o plenário. Excelência, só um complemento aqui do irmão do Gilson. Ele vai ficar daquele jeito lá, assim, o cabelo? Só para saber qual afeta, porque às vezes ele ainda vai ter mais cabelo. Mas seja bem-vindo à nossa casa aqui, irmão. Com a palavra o plenário. Peço a técnica que coloque em votação o projeto. que coloque o plenário. É um complemento a questão do Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária nº 110-2021, altera o anexo sétimo da lei nº 8.936, de 7 de outubro de 2020, lei de diretrizes orçamentárias. Com a palavra o plenário, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei ordinária nº 111, de 2021, autoria prefeito Alexandre Ferreira. Autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal, no valor total de até R$ 1.900.450, altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, altera a lei nº 9.014 e dá outras disposições. O parecer das comissões de legislação, justiça, redação, finanças e orçamento é de que trata-se de alteração no orçamento que permitirão à prefeitura realizar as seguintes despesas. Artigo 1º, secretaria de infraestrutura, crédito no valor de R$ 1.200.000,00 destinado às obras de infraestrutura urbana. Depois, a Secretaria de Saúde, destinada à aquisição de unidade de resgate para o corpo de bombeiro, R$ 250.000,00, aquisição de equipamento de oftalmologia, R$ 400.000,00, aquisição de medicamento de implante anticoncepcional, R$ 50.000,00, e aquisição de fraldas geriátricas, descartáveis R$ 50.000,00. Os recursos são de origem de transferências do Governo do Estado, em conformidade com a Resolução nº 86. No artigo 3º, secretaria de ação social, crédito do valor de R$ 450,00,00 destinado à regularização da devolução de recursos de transferência do Estado. Esclarecemos que a devolução dos recursos não utilizados da concessão de benefícios eventuais foi efetuada através do empenho. O crédito constante do artigo 3º permitirá a regularização através de anulação do empenho e emissão de empenho no recurso de transferência do Estado. Assim, após a realização da audiência pública, na forma supracitada, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Com a palavra o plenário. Peça a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Carlin Petrópolis. Esse projeto também a gente já debateu bastante nessa reunião das comissões. É um remunerante de recursos do Governo do Estado e aqui para abençar a deputada Graciela. Foi emendas que ela destinou para a Franca. R$ 1,2 milhão por recapinhamento. A gente sabe que nossas ruas precisam muito. R$ 250 mil para a unidade de resgate do Corpo de Bombeiro. A Mota está aqui, sabe da dificuldade que enfrentamos também nesse setor. Vai ser muito bem-vinda essa unidade de resgate. R$ 400 mil aparelho oftalmico também, que o Donizete, que está aqui do lado, sabe as filas que a gente tem para exames de vistas, que é uma necessidade muito grande. Vários amigos aqui questionam também a falta de fraldas, tanto no município quanto no Estado. Ela mandou R$ 50 mil e anticoncepcionais também é medicamento. Então é um conjunto aqui para ser colocado na nossa cidade, para abençar a nossa deputada Graciela por esse recurso. Muito obrigado. Com a palavra o plenário. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Gilson Pelizar. Eu também queria aproveitar o ensejo, cumprimentar na pessoa do Edson Arantes que está aqui, da assessoria da deputada Graciela, cumprimentar a deputada pelo empenho, pelo recurso. Essa unidade de resgate para o corpo de bombeira é importante, vai ajudar muito. Mas estamos com um problema desse tipo de transporte aqui na cidade. O SAMU está com uma série de problemas que precisa também de mais viaturas. Mas a gente só tem que louvar quando o recurso chega e ele efetivamente vai estar à disposição da população. Então por isso queria cumprimentar. Não é fácil tirar recurso extra-orçamentário aqui do município, ainda mais no montante desse, quase 2 milhões de reais, através de emenda inclusive, não é fácil trazer. Então é cumprimentar a deputada que realmente faz a diferença para a cidade de Franca esse tipo de recurso. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, excelência. Com a palavra o vereador Wilton Ferreira. O Carlinho já usou a palavra ali, mas eu só queria resumir. Nós tivemos várias reuniões no PL e nós estamos ali de uma certa forma, nós usamos uma frase lá e que realmente reflete no que está acontecendo. Sem necessidade de chavões, nada. Mas dizer o seguinte, nunca um deputado estadual, num cargo desse, trabalhou tanto por Franca como a doutora Graciela tem feito por Franca. Em pouco tempo como ela tem aí. Então eu fico realmente muito contente de fazer parte de uma equipe como essa e temos certeza de que ela continuando lá, ela esse ano que vem, agora com certeza virá mais ajuda para a Franca. Então nós temos uma deputada estadual trabalhando por Franca, sem dúvida nenhuma, é o que a nossa cidade merece. Obrigado, excelência. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Zezinho Cabileiro. Também tenho que parabenizar a doutora Graciela, até hoje de manhã eu usei a tribuna. O Ed Sarante, né, que é parceiro nosso, sempre vem mandando nos apos, trabalha aí do doutor Graciela, até eu dei uma entrevista hoje numa rádio, né, do Fato no Ato. O Edão, ontem teve dois incêndios, né, no mesmo horário, em Buritizinho, aqui no Jardim Palma, e não tinha viatura para poder disponibilizar, para poder apagar o fogo. Então é uma coisa que, igual o Gilson falou, o SAMU, as viaturas estão socateadas, que faz muito tempo, né, que nós corremos atrás, trouxemos o SAMU para a Franca, até me lembro do doutor Joaquim, eu acho que foi nós três juntos, né, Gilson? Foi eu, eu sei o doutor Joaquim, assim que nós trouxemos o SAMU para a Franca, nós é que fomos atrás na época. Então precisa de um apoio para o Corpo de Bombeiro, para o SAMU, né, e a Graciela, ela está de parabéns aí, que é igual o Carden falou, o Hilton, eu venho acompanhando o trabalho dela de perto, né, então ela está empenhando muito. E nós estivemos em São Paulo, lá no gabinete dela, né, esse final de semana, levando vários ofícios para ela fazer as reivindicações lá para o governo do Estado, igual as áreas das nascentes, igual nós temos no Jardim Palma, nós temos no Jardim Líbano, para a gente conseguir uma verba através do fundo perdido, para a gente conseguir fazer as áreas de lazer para a nossa cidade de Franca. Então não vamos batalhar muito, porque Franca é uma cidade que não tem muitas nascentes de água, né, nós precisamos de parque ecológico, precisamos de muita coisa, isso tudo nós já levamos para São Paulo para poder estar reivindicando lá. Mas parabéns aí à equipe da doutora Graciela, o Rodrigo Soró, o Gil, o Ed Sarante, o Zé Antônio, todos que trabalham lá. Eles têm um carinho muito grande por todos os vereadores aqui na Câmara. E obrigado aí à deputada Graciela pelo que vem fazendo para a Franca. Com a palavra o plenário, peço a técnica que coloque em votação. E obrigado a todos os vereadores. Excelência, 14 votos sim. Com 14 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária, número 111, barra 2021. Autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal, no valor total de até 1.945.000. altera o plano, 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 o plano pro e anual e a lei de diretriz orçamentária e altera a lei, número 9.014, de 7 de abril de 2021. Com a palavra o plenário, peço ao primeiro secretário que faça leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única, requerimento número 307, de 2021. Autoria, vereador Claudinei da Rocha. Requer informações do senhor prefeito sobre a possibilidade de ampliação de creches atuais ou construir novas unidades da região sul do município de Franca. Agora, eu quero deixar claro, inclusive na parte da manhã eu falei sobre essa questão, o prefeito já anunciou ampliação em várias creches, em vários pontos da cidade, só que não foi anunciado ampliação na região sul. Então, Franca precisa de mais vagas, principalmente na questão do berçário. Sobra em algumas idades, mas está faltando vagas no berçário. Então, eu levanto a voz em nome da região sul e peço uma atenção especial para aquela região. Já falei na tribuna na parte da manhã e agora estaremos votando esse requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlin Petrópolis. Essa demanda eu acho que já não é de hoje e a demanda eu falo para você é na cidade inteira. O senhor levantou a voz no sul e eu vou levantar na norte. Fala assim, o Hilton aqui que tem creches, assim, representa a parte norte também. Mas tem a leste, a oeste, centro, a demanda é geral. E a gente tem que tomar providência sobre isso mesmo. Parabéns. O prefeito já fez o anúncio de várias ampliações. Então, por isso que eu fiz esse requerimento. E levantando a voz junto com os demais companheiros, para que venhamos resolver essa questão de falta de vagas em creches. Com a palavra, plenário. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcelo Tite. Cumprimento o vereador Claudinei da Rocha, porque na zona sul nós temos ali a região do aeroporto, Jardim Aviação. Está chegando o residencial Atlanta Parque Novo, que está com a população grande, Noêmia, Parque Progresso. E, como o Carlin disse, nós temos que pensar em toda a cidade, porque nós temos uma fila muito grande de pessoas na espera. E eu gostaria, depois de ter uma orientação do Hilton e do Claudinei, que têm um conhecimento maior na questão do funcionamento das creches, mas eu acompanhei várias famílias e, às vezes, até o critério que é usado para conseguir uma vaga, ele tem falhas, porque eu vi muitas famílias carentes, não conseguindo, e, às vezes, assim, a pessoa tem a casinha dela e o outro que paga aluguel, mas aquele que paga aluguel, às vezes, ele mora numa casa melhor, ele tem um trabalho melhor, uma renda melhor, mas como ele paga aluguel, isso pesa. Então, eu acho que nós poderíamos pensarmos e ter uma iniciativa aí de mudar esses critérios. Eu conversei com algumas pessoas que trabalharam nas creches, são funcionários de carreiras, que alguns entendem que o critério não é tão justo. Então, quando a gente fala de creches, nós poderíamos pensar, viu, Wilton, pegar a tua experiência do Claudinei e aprimorar fazer esse critério de seleção ser mais justo, viu? Porque eu acompanhei muitos casos e vi muitas injustiças sendo cometidas, principalmente, com as famílias mais carentes. Com a palavra, o plenário. Com as palavras, excelência. Com a palavra, o vereador Wilton Ferreira. Primeiro, eu quero aqui louvar as palavras do Marcelo Tide, porque geralmente as pessoas falam sem saber, e no caso, ele procurou, ele está perguntando, é interessante saber. Tide, por exemplo, vou citar uma creche que eu visitei hoje. Tem 15 vagas para o Maternal 2, e não tem criança para entrar no Maternal 2. Tem 200 para aquela creche para entrar no berçário, como disse o nobre Claudinei da Rocha. Então, às vezes, nós encontramos uma pessoa que conseguiu vaga na creche, mas é naquela idade. Naquela outra idade, ela não tem. Por exemplo, o berçário 2. O berçário 2 são crianças a partir de um ano. A procura é imensa. Então, não se tem vaga para todo mundo. Por quê? Porque no berçário 1, de 0 a 1, quando a mãe quer colocar, o Donizete, ah, mas tadinho, eu fico com dó. Aí, quando ela começa a andar a partir de um ano, aí ela quer colocar. Aí, já não tem, porque é muito extenso o número de mães que querem colocar. Porém, a gente está junto, pelo menos nós estamos agora de uma administração que nos ouve, que compreende, e eu tenho certeza absoluta, juntamente com o Claudinei também, orientando, ajudando, teve encontros com a Marcia Gatti, a gente está constantemente falando com o prefeito. Já temos um projeto em andamento para aumento de vagas, no mínimo quase mil vagas, já para 2022, e o prefeito está nos ouvindo, e novos amigos, parceiros, que estão se juntando a nós. Tem uma entidade próxima aqui, fazia 20 anos que tem um prédio imenso, fechado, parado, porque não acreditava na parceria com o Poder Executivo. Em conversas, em conversa com o Alexandre, concordou, está em conversação para começar logo agora, em começo de 2022, com 100 crianças atendidas. é logo aqui no Jardim Boa Esperança. Então, que bom, essa confiança, essa parceria, faz com que, eu acredito que em pouco tempo, se o prefeito realmente ouvir as nossas ideias, o Claudinei tem boas ideias aí que a gente está levando, nós vamos, olha só, em conseguir zerar a fila, porque Franca tem uma parceria muito grande com as entidades, e o trabalho feito pelas entidades é algo fantástico. É digno de confiança e respeito o trabalho com as nossas entidades. Então, repito como conselheiro tutelar, toda criança tem direito a creche, não apenas as pobres, as miseráveis, ah, não tem dinheiro, não, não, toda criança, porque toda criança dentro de uma creche, ela é diferente daquela que não passou. Então, queira Deus que realmente a gente consiga esses propósitos aí. Ferenci. só uma observação, viu, Hilton, hoje de manhã, você falou ali da creche do Residencial Paraíso, que ela está sendo usada pelo pessoal da UZIEP, que quando caiu o muro aqui da Vila Isabel, eles, para tirar as crianças daqui, levaram para lá. E parece que já está para resolver isso, né? Então, mais um ganho para a região Zona Sul, porque as crianças da Zona Sul, nesse momento, não estão podendo usar a creche do Residencial Paraíso. E risco, né, Excelência, porque eles estão indo de ônibus, família tem que entrar no ônibus também, então, o problema é que esse muro caiu numa época de calamidade pública. Aí teve que entrar o governo do Estado do Meio, teve que entrar um monte de coisa que uma situação que podia resolver em um mês, vai para dois anos, né? Mas parece que já está resolvendo, é uma situação para melhorar mais. Não, bacana, obrigado aí pelas... Com a palavra o plenário. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Palamone. Pegando aqui a fala dos dois novos pares, ex-vereadores, onde o Tide faz a pergunta a respeito dos critérios. E aí, o novo vereador que está envolvido diretamente com esse trabalho, é porque a visão das pessoas ainda não mudou em relação ao significado da creche hoje, né? quando o vereador diz que toda criança tem direito. Infelizmente, o número de vagas é bem menor ao nascimento de crianças por ano, né? Então, as pessoas ainda têm aquela mentalidade e o pensamento que lá da nossa época, né? Quando nós éramos crianças, uma creche era exatamente para uma mãe que trabalhava fora e não tinha que deixar seus filhos. hoje, as creches, ela já é uma pré-escola, um ensinamento maior, mas para todas as crianças. Agora, lógico, a gente fica, às vezes, assim, essa pontuação do vereador Tide, é muito, a gente tem que observar muito bem, que, às vezes, a pessoa que tem uma casa simples, pequenininha lá, financiada, um valor pequeno, é outra um casarão, porque é alugado, não caracteriza propriedade. Então, essas divergências, mas trata-se de uma lei federal, né? Uma lei que fala o direito de todas as crianças, que a gente precisava, realmente, aí, esse olhar aí para ver, não como uma babá, mas sim como um direito de todas as crianças, todas elas estarem inseridas nesse ensino. A palavra plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única, requerimento número 308 de 2021, autoria também do vereador Claudinei da Rocha, nosso presidente. Requer informações do senhor governador do estado de São Paulo acerca da possibilidade de manter a distribuição de marmitas aos finais de semana na unidade do Bom Prato, localizada no município de Franca. Esta questão, já falei na tribuna na parte da manhã, inclusive, nós estamos direcionando um ofício a deputada Graciela, juntamente com o vereador Carlin Petrópolis e com o vereador Wilton. Então, a deputada estará conosco nessa briga para tentar reverter essa situação, porque dia 29, o Bom Prato começa a atender normalmente, só terá a refeição no local. e o que o povo pede é que mantém a distribuição de marmitas para que eles possam levar para suas casas. Então, agora nós temos mais um reforço que é a deputada doutora Graciela. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem? Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Requerimento número trezentos e treze de dois mil e vinte e um. Autoria vereador Marcelo Tide. Requer seja oficiado o seu prefeito para fornecer informações se há planejamento para iluminação de Natal na Praça Central e pontos de comércio na cidade. Com a palavra o plenário. Peço a palavra. Com a palavra vereador Marcelo Tide. Então, nos últimos anos infelizmente a iluminação nossa ficou ruim. quando você faz uma iluminação bonita no clima de Natal é até uma fonte de chamar as pessoas da região que elas vêm para se fotografar a exemplo do champanhar que fica muito bonito e inclusive eu vou até fazer um pedido ao prefeito que o champanhar ele deixe aberto para que as pessoas possam entrar um lugar muito bonito mas as pessoas tem que ficar na rua tirando foto então viu Hilton pegar a gente conversar com o nosso prefeito pedir que a decoração do Natal no champanhar as pessoas possam entrar faz ali uma grade de proteção para que não pise no jardim mas que as pessoas se envolvam e ainda mais nesse momento que parece que nós estamos caminhando para sair dessa fase do covid e esse clima deixa as pessoas mais felizes nesse momento de dificuldade a gente precisa deixar as pessoas felizes porque as pessoas felizes evitam doença e é só isso que eu tenho para falar com a palavra plenário com a palavra vereador Wilton Ferreira só para complementar o Tid junto com essa decoração precisava a banda tocar lá estou com saudade não só de ouvir a banda tocando mas de participar eu toco naquela banda lá desde os 12 anos de idade meu pai era meu pai que tocava não era eu então não só toda aquela iluminação mas realmente voltar alegria voltar nós estamos precisando realmente disso então nós vamos estar falando com o prefeito vamos anotar aqui para ele ter uma posição lá como é que a gente faz um abraço obrigado com a palavra o plenário vereadores contrários se manifestem aprovado peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta discussão e votação única requerimento número 314 de 2021 autoria vereador Marcelo Tide requer oficício o senhor prefeito para fornecer informações se há planejamento para iluminação pública na avenida Luiz Carlos Martins no Jardim Aeroporto 2 com a palavra o plenário vereadores contrários se manifestem aprovado peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta discussão e votação única requerimento trezentos e quinze de dois mil e vinte e um autoria vereador Marcelo Tide trabalhando pra caramba Marcelo Tide excelência requer seja oficiado o senhor prefeito para fornecer informações sobre os campos para campeonato varziano que estão abandonados no Jardim Brasilândia Parque Vicente Leporaça e Vila São Sebastião e Vila Santa Terezinha excelência com a palavra o plenário com a palavra vereador Marcelo Tide o Hilton eu tenho uma paixão muito grande pelo esporte acompanhei vários times você vai lá no aeroporto foi construído um centro esportivo os moradores lá do aeroporto eles cuidam muito bem a comunidade do aeroporto se envolveu no projeto não é só a disputa do futebol em si lá eles tem a escolinha eles tem um trabalho muito legal em parceria com o centro comunitário eu estive no campo do Jardim Brasilândia infelizmente é lastimável a forma que se encontra aquele campo antes da questão do campo das pessoas só pela questão da prática do esporte ela é uma área que pertence ao município e se você tiver oportunidade Will de passar lá você vai ver como está triste o negócio está seco com o mato alto lá que coisa o que aconteceu a grama ali infelizmente ela está perdida para recuperar esse gramado tem que fazer um plantio de novas gramas tem aquela famosa tiririca e tudo então foi estragando o campo você vai na vila São Sebastião é a mesma coisa o Gilson Pelisário está ali sabe que eles só não usaram porque não puderam usar e na Santa Terezinha também então esses campos pertencem ao município de Franca e está infelizmente abandonados então eu acho que quem cuida dos próprios da área do esporte é a FEAC então eles tem que ir lá e cuidar e deixar arrumadinho porque é o que a nossa população merece viu com a palavra plenário vereadores contrários se manifestem aprovado peço ao primeiro secretário que faça leitura do próximo item da pauta discussão e votação única requerimento trezentos e dezesseis dois mil e vinte e um autoria também do vereador Marcelo Tide requer que seja oficiado o seu prefeito para fornecer informações se já foram feitas as compras das viaturas as fardas e equipamentos para a guarda civil municipal de Franca se caso a resposta é não qual é a previsão para as compras desses materiais com a palavra o plenário essa palavra com a palavra vereador Marcelo Tide então no início do ano eles falaram que ia fazer a compra até o coronel Araújo tinha me respondido de uma forma assim ele escreveu a palavra antes em negrito tipo a fonte era doze ele escreveu um tamanho dezesseis então no requerimento que ele me respondeu ele disse que já tinha programado a compra e eu conversei com alguns guardas municipais até agora não chegou a guarda municipal de Franca é muito importante faz um belo trabalho mas eles estão com fardas outros equipamentos até o local que eles usam lá de forma precária então por isso fiz esse requerimento e eu tenho certeza que o nosso prefeito vai cuidar com carinho da nossa guarda municipal de Franca com a palavra plenário vereadores contrários se manifestem aprovado peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta discussão e votação única requerimento trezezezezezezeze de dois mil e vinte e um autoria vereador Gilson Pelizaram requer informações a respeito de eventual projeto de revitalização das praças Sabino Loureiro praça Dom Pedro I e praça nove de julho com a palavra o plenário com a palavra o vereador Gilson Pelizaram o senhor presidente pelo menos nas duas praças do Itaú e da nove de julho nós temos o mercado popular urbano então me parece que já fizeram alguma conversa a respeito da revitalização dessas praças a questão é que tem trabalhadores que tem uma concessão inclusive junto ao município pra poder explorar o comércio ali nessas praças a preocupação é se tem um planejamento pra poder revitalizar tem que ter um planejamento junto pra saber onde vai alocar aqueles trabalhadores porque a gente não sabe o período que vai ficar em manutenção as duas praças então essas pessoas não podem ficar prejudicadas a intenção do requerimento é saber realmente o que está sendo discutido o que a administração quer e o que fazer com aqueles trabalhadores ali daquela região principalmente num período de pandemia que as pessoas não podem ficar sem emprego eu sei que muitos são desempregados mas quem tem a possibilidade de garantir o seu emprego que possa garantir a ideia é essa com a palavra o plenário vereadores contrários se manifestem aprovado peço ao primeiro secretário que faça leitura do próximo item da pauta discussão e votação única moção de aplausos número 67 de 2021 autoria vereador Marcelo Tide moção de aplausos e congratulações ao hospital do coração Otávio Quércia representada pelo seu presidente senhor Tony Graciano pelos 33 anos de sua fundação com a palavra o plenário peço a técnica que coloque em votação que coloque em votação para o segundo que é para o primeiro que é até o primeiro que coloque em votação e o segundo que foi jogando Excelência, catorze votos sim Com catorze votos sim Foi aprovada a moção de aplauso Número sessenta e sete Barra dois mil vinte e um Moção de aplauso e congratulações Ao Hospital do Coração Otávio Quércia, representada Pelo seu presidente, senhor Tony Graciano Pelos trinta e três anos De fundação Com a palavra o plenário Peço ao primeiro secretário que faça leitura Do próximo item da pauta Discussão e votação única Moção de aplausos número sessenta e oito de dois mil e vinte e um Autoria vereador Marcelo Tide Moção de aplausos e congratulações Ao senhor Marcelo Reis Com a palavra Gerente de relações institucionais Da Santa Casa de Misericórdia de Franca Pelos relevantes serviços Prestados à comunidade francana Com a palavra o plenário Peço a palavra Com a palavra o vereador Marcelo Tide O Marcelo Reis é um Profissional que Está constantemente aqui Nessa casa Ele tem feito um excelente trabalho Junto ao governo do estado E governo federal Sempre trazendo recursos Para a nossa Santa Casa Então Por isso Meu reconhecimento Espero que os colegas também Enxerguem da mesma forma Porque é uma pessoa que merece O nosso reconhecimento Obrigado Parabenizar aqui o Marcelo Tide Pela iniciativa Das duas moções Do Hospital do Coração E também Para o nosso amigo Marcelo Marcelo é uma pessoa Muito dedicada Se esforça muito Em correr atrás De verbas Para ajudar Na estruturação Da Santa Casa Ele não mede esforço Está sempre aqui Na Câmara Municipal E sempre ele está visitando Também Brasília São Paulo Então ele não tem preguiça Ele vai para cima mesmo Buscando recurso Para manter vivo Essa instituição Então parabéns Marcelo Tide Por essa iniciativa Com a palavra o plenário Peço a técnica Que coloque em votação Que coloque em votação E aí Então Então E aí Excelência, catorze votos sim. Com catorze votos sim, foi aprovada a moção de aplauso no sessenta e oito barra dois mil e vinte e um. Moção de aplauso e congratulações ao senhor Marcelo Reis, gerente de relações institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Franca, pelos relevantes serviços prestados à comunidade francana. Com a palavra, plenário, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Excelência, esgotadas matérias. Tendo esgotadas matérias, solicito ao primeiro secretário que convide os senhores vereadores para explicações pessoais por ordem alfabética. Vereador Donizete da Farmácia. Dispenso. Vereador Cacá. Dispenso. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Dispenso. Vereador Claudio Leida Rocha. Dispenso. Vereador Daniel Lassi. Dispenso. Vereador Gilson Pelizar. Dispenso. Vereador Hilton Ferreira. Dispenso. Vereador Zezinho Cabelereiro. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zezinho Cabelereiro. Só para citar um requerimento que eu acho que o pessoal do trânsito não entendeu o requerimento, o pedido, que é importantíssimo, né? Que é uma abertura ali na Avenida L Palermo, colocando um semáforo e uma abertura na Demar de Barro para desafogar o trânsito na rotatória ali do pé de ferro. E acabei de receber o requerimento, indeferindo o pedido, eu gostaria que o pessoal do trânsito fizesse uma análise melhor lá, que lá está dando um congestionamento muito grande nas horas de pico. E é o único local que está complicado ali na Demar de Barros, é naquela rotatória do pé de ferro, né? Então precisa ser feito um estudo melhor, porque está saindo loteamento ali agora, né? Eu acho que não foi feito um estudo, porque expôs aqui no requerimento, que onde está pedindo lá o semáforo, é uma curva e é de sida. Mas em de sida também pode ter semáforo, porque quem vai subir para lá é quem vem subindo na L Palermo para pegar lá na rotatória do pé de ferro. Então é só para poder o pessoal do trânsito rever certinho a respeito desse requerimento, né? Para fazer um estudo melhor lá no local lá, para nós conseguir desafogar lá a Demar de Barros, lá que lá está muito perigoso. Aí coloca que de 2016 para cá não teve nenhum acidente de trânsito. Mas não precisa de esperar ter um acidente para fazer uma melhora, não precisa de melhora. Só isso. Excelência, não há mais vereadores para o uso da palavra. Todos vereadores já convidados para explicações pessoais. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de estar presidindo a sessão. Agradeço a mesa diretora, vereadores e funcionários da Câmara. Às 15 horas e 44 minutos, declaro encerrada a 34ª sessão ordinária de 2021. Convoco todos os vereadores para a 35ª sessão ordinária de 2021, a ser realizada no dia 31 de agosto. Os vereadores já convidados, às 20 horas e 45 minutos, declaro encerrada a 35ª sessão ordinária de 2021. Leis de gelado de 2021, declaro encerrada a 35ª sessão ordinária de 2022. O ministro de Belácio, ele que se chamou de 23ª sessão ordinária de 2022. Obrigado. Obrigado.